Você já deve ter visto o último trailer do filme Lightyear, mano aquele filme vai ser sensacional e eu posso explicar claramente o porquê disso pra vocês, e se vocês acreditam que eu estou errado, explique o seu ponto de vista no campo dos comentários. Mas eu tive uma visão bem interessante desse novo filme pelo trailer, e eu acredito que ele não vai decepcionar, porém não vai ser lá aquela pegada de Toy Story 1 e 2, sabe? Aquela nostalgia incrível que você sente quando assiste a esses filmes, até porque eles são bem mais antigos, e esse Lightyear é de 2022. Então eu acredito que esse filme não vai ter, porque ele é diferente demais do que nós estamos acostumados com Toy Story e até mesmo outros filmes que a Pixar já fez. Até porque no universo dos brinquedos, as coisas sempre foram mais lights, e dava pra ver muito bem que ele não apelava pra uma história mais séria e sombria, e sim pra algo mais sentimental que toque o coração de todos que estavam assistindo. Ele apelava pra isso, o filme era feito pra tocar o coração de todos os telespectadores, independente da idade. E esse novo Lightyear, pra quem não sabe, é separado do universo de Toy Story, ou seja, ele não faz parte daquele universo, até porque vão ser dubladores diferentes pro Buzz, que no caso, agora a voz do Buzz é a voz do Capitão América. E isso vai acontecer, porque a Pixar não quer que as pessoas confundam os dois personagens. O Buzz Lightyear desse novo filme é uma pessoa, e o Buzz Lightyear do Toy Story é um brinquedo. Nesse novo filme, o Buzz Lightyear, o astronauta, inspirou o Buzz de brinquedo. Então esse filme é exatamente o herói que o Buzz foi inspirado. E diferente do que acontece no universo dos brinquedos, aqui a história já é mais realista, porque o Buzz é um astronauta. A paleta de cor nesse universo é completamente diferente, é escura, é acinzentada. Dá pra ver que ele tem uma expressão de medo por tudo que tá acontecendo. Ele tá enfrentando coisas diferentes nesse universo gigante. Até porque aqui, ele tá correndo risco de vida, coisa que no outro universo não tem. Agora, de fato, tem vilões que realmente podem matar. Diferente do que acontecia no universo dos brinquedos, onde o Zurg simplesmente diz que é o pai do Buzz, e eles chegam até a ser amigos. Nessa história não. Aqui é a história real do personagem, antes dele virar inspiração pra fazerem um brinquedo dele. O Zurg, de fato, é um robô tenebroso, que tá ali pra destruir o Buzz de vez. Então a Pixar não deixou os adultos de lado, e esse filme tá aí pra mostrar isso pra todo mundo. E tá mais do que na cara, que esse novo filme do Lightyear foi feito pra aquelas pessoas que na época dos Toy Stories ainda eram crianças. Porque, no meu caso, cresci assistindo isso. Então é muito bom ver esse novo filme do Lightyear sendo mais maduro, em relação aos outros que a empresa já fez. E a única coisa fofinha aqui é o gatinho, que na realidade é feito pra vender brinquedo. Porque os personagens em si, nesse universo, estão com muito medo pelas dificuldades que eles estão passando. Tudo pode acontecer, já que eles estão em planetas alienígenas, e criaturas podem matar eles a qualquer momento. Mas e aí? O que vocês acham disso? Acreditam que ele vai ser, de fato, um filme mais maduro ou não? Deixa nos comentários. Então, muito obrigado por assistirem, e até a próxima!